Eu vivo os lugares como um personagem enquanto eu estou desenhando. Eu me coloco no lugar de um usuário que vai ter todas as experiências que o lugar está propiciando. Papel em branco também me assusta. É um momento de tensão. Eu sempre vejo uma neblina e que no meio da neblina você vê alguma coisa e daqui a pouco vê outra. Vai se formando essa imagem. Eu gosto disso. Vai contando uma história que para mim é cinema. Eu entrei no Google e olhei para o estúdio MK27, liguei e pedi para falar com o Márcio. Tinha um recado, sabe? Não vou me retornar nunca. Em duas horas me liga o Márcio, daquele jeito dele. Querido, né? Assim, é uma pessoa assim, tu conversa dois minutos com o Márcio, assim, eu quero ser amigo dele. Tem aquilo que vai com a cara ou não vai com a cara. O Copson queria muito trabalhar com ele. A gente está muito orgulhoso que estamos no quarto projeto. O primeiro edifício é o Iaras, que a gente está muito feliz. A participação do cliente é muito importante. E a gente gosta que o cliente coloque a impressão digital dele no projeto. Todo projeto que a gente faz, eu acho que a gente tira sete. O cliente vai fazer isso virar quatro ou nove. Quando o Iaras entrou no escritório, foi o primeiro projeto de prédio que eu fiz. Mesmo tendo toda a experiência em ter feito casas aqui dentro, foi para mim um novo começo. Era um prédio residencial, numa cidade que eu nunca tinha feito nenhum projeto. Então eu nem entendia direito o que era morar em Porto Alegre. E nesse sentido, eu acho que o cliente foi extremamente importante. Primeiro que eu entendi qual era a importância da churrasqueira na cultura gaúcha. A questão do sul foi engraçada, né? Porque a gente tinha que fazer um prédio voltado para uma churrasqueira. Quer dizer, o cor, a coisa mais importante do prédio era a churrasqueira. A gente traz para um regionalismo que aqui em São Paulo algumas coisas acontecem de outra forma. A gente precisa traduzir essa arquitetura para o público de lá. Então isso é um processo de projeto. Uma ideia é o plano, a outra é colocar esse plano em prática. Uma das primeiras questões objetivas que a gente tem que enfrentar é a legislação. E entender como a legislação de uma cidade que a gente nunca trabalhou funciona, às vezes pega a gente meio de calça curta. Já há um tempo a gente é full habit no escritório. Então a gente já faz o projeto modelando. E na hora que você começa a trabalhar a planta, você não está trabalhando só a planta. Você está trabalhando a planta e a volumetria junto. Isso é muito importante. Eu acredito que o incorporador deveria ser, ou ele tem que se esforçar, ser um agente transformacional. O prédio tem uma importância dentro daquela malha urbana. Entender qual é a escala do bairro onde ele vai estar inserido. Entender o que aquela altura significa em relação aos vizinhos. Sempre essa relação num prédio residencial entre o que é privativo e o que é a cidade, ela é uma transição. Você vai da parte onde você está no carro, na loucura do dia a dia, e você passa um portão, você tem o jardim, que é o primeiro nível de descompressão, e depois você tem o lobby. O lobby é um lugar de passagem, mas é um lugar de contemplação também. O desafio maior, aquilo que também foi mais interessante para mim, foi realmente o lobby. Era um espaço muito grande, vazio, expectante de uma coisa especial. Pensámos nesse plano de água que tinha uma força, era uma escultura suspensa, e procurámos essa pedra com uma presença forte, essa pedra veiada, verde. Você tem três elementos. Você tem o silêncio, a água e uma escultura que pousa na água. É uma obra do Sischiati, eu acho super poético. Quantos prédios nós conhecemos que tem essa nobreza de um espaço tão grande vazio? Tem aquela ideia que tu entra e tu vai contemplar uma obra de arte. Quando eu vi a primeira imagem, me impactou muito. A sensação que desperta as iaras no hall de entrada. Acho que é isso que a gente busca nos projetos. O Márcio sempre está envolvido nos processos de anteprojeto, desde o começo. Eu acho que o escritório é obcecado pelo detalhamento. Ele gosta de desenhar, ele gosta de pensar em tudo, de ser um grande objeto onde todas as peças se encaixam. O processo de criação é muito intenso. Para mim, é totalmente pessoal. Começa com a gente desenhando à mão, a gente faz algumas opções, aí mostra para o Márcio. Dentro dessas opções, ele escolhe uma e começa a lapidar junto com a gente o processo. Essa lapidação é até a parte que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Uma vez que tem um caminho, volta para o arquiteto coordenador e aí começa com o Revit o processo de criar o modelo. Dentro de hoje, é uma equipe que entra sempre num segundo momento. O nosso primeiro olhar é por fazer uma extensão do projeto de arquitetura. Os nossos interiores não são disruptivos em relação ao projeto de arquitetura. Por vezes, nós acrescentamos outras camadas de informação e aqui tem funcionado muito por tentativa. Eu não tenho muita certeza de uma ideia, guardo-a, faço um copy para o lado, faço mais uma ideia. Quando você faz uma casa, um prédio, e você não pensa como ele vai ser usado, ele vira uma escultura. Quando a gente conseguiu fazer uma estrutura que não tinha viga, abrir a perspectiva de quem está dentro, expandir o máximo que a gente podia, qual era o cenário. Sempre bonito quando inunda, quando vaza, o interior para o exterior e o exterior para o interior. Para mim, a sala é o grande personagem principal. Eu acho que essa sensação de você estar dentro e fora, uma sensação de você estar morando num lugar que é amplo, acho que isso é a grande identidade do prédio. O prédio, ele emoldura a vista, ele quase some, ele é muito leve e ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é um charabi na parte íntima. Quando a gente projeta, a gente se imagina lá dentro. Como morador, eu me vejo acordando de manhã e entendendo que tem uma luz ali que já mudou. Eu acho que a nossa arquitetura, ela é muito clean, mas eu acho que a diferença é que ela é quente, ela é gostosa de viver. Eu diria assim, a diferença da boa arquitetura e da grande arquitetura, a boa arquitetura é que você entra num ambiente, ele é bonito. A grande arquitetura é aquela capacidade de gerar emoções em quem está lá. Tem muito trabalho em cima, muito. Eu acho que isso é um pouco de uma cultura importante na arquitetura. A gente não se dá por contente tão fácil com o que está fazendo. Considero que nós somos interpretadores de sonhos. Então, as pessoas vêm aqui, elas dizem os seus sonhos e a gente interpreta isso em desenhos. Eu acho que essa é uma grande qualidade, Márcio. É que ele é muito simples. E é muito difícil ser simples. Uma vez eu vi um documentário daquele Giro Sushi. Quarenta anos, ele faz o mesmo sushi. E tenta fazer cada dia um pouco melhor. Eu me identifiquei com isso um pouco. Então, aí que eu falo, às vezes, não é só ter uma preocupação criativa, mas pela busca da perfeição. Eu acho que isso tem uma... Tem muito, acho que, da cultura japonesa aí. Tchau. 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 Tchau.